Jamais vou esquecer O seu lindo olhar Seu sorriso de menina Fez a minha adrenalina E o meu coração pulsar No meio da multidão Feito um anjo aparecer Uma espécie de miragem Que deixou a sua imagem Gravada nos olhos meus Tantas vezes retornei No mesmo lugar Que decepção Não poder me encontrar Por isso resolvi Através da canção Dizer que você É minha louca paixão Por isso resolvi Através da canção Dizer que você É minha louca paixão Paixão desconhecida Paixão desconhecida Não dá pra esquecer Procurei por todo lado Fiz seu retrato falado Na esperança de te ver Pelas ruas da cidade Anunciei Anunciei em alto som Por favor vem me encontrar Se quiser pode acessar Apaixonado.com Tantas vezes retornei Tantas vezes retornei No mesmo lugar Que decepção Não poder me encontrar Por isso resolvi Através da canção Dizer que você É minha louca paixão Por isso resolvi Através da canção Dizer que você É minha louca paixão